Olá, Indústria está on! E eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês e trazendo um assunto quentinho hoje. Nada como um bom café. E hoje nosso assunto é justamente o café. Nós vamos conversar com o Sr. Jacques Jamil Silvério, que é presidente do Sindicato das Indústrias de Torrefação e Moagem de Café no Estado de Goiás. Também é conselheiro da BIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café. Sr. Jacques, muito prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Sandra. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado. Muito bacana, gente, falar de café. Honra toda nossa, que queremos saber tudo sobre esse universo do café, das indústrias do café, aqui no Estado de Goiás. Tudo isso é só rodar a vinheta e a gente já volta. A indústria está on! E eu, Sandra Persen, também estou on conversando com você e conversando também com o Sr. Jacques Jamil Silvério, presidente do Sindicato das Indústrias de Torrefação e Moagem de Café no Estado de Goiás e conselheiro da BIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café. Sr. Jacques, eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho desse mundo do café aqui no Estado de Goiás. Quantas empresas nós temos hoje aqui no Estado de Goiás que são filiadas ao sindicato? Filiadas ao nosso sindicato são 22 empresas, mas na realidade a gente tem uma notícia que está em torno de 100 empresas que pelo KINAI de Torrefação e Moagem estão funcionando no Estado de Goiás. E que surgiram muitas pequenas empresas de cafeterias que colocaram as suas próprias torrefações e também alguns produtores, principalmente os produtores de cafés especiais. Então eles colocaram na sua própria fazenda a sua mini indústria de torrefação e moagem de café. Ou seja, o café é um produto em expansão. Sim, no Brasil todo, está crescendo muito. Isso que eu falei de Goiás, mas está acontecendo em todos os estados produtores de café, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo, no sul da Bahia. Então a maioria dos produtores que se dedicam a produzir um café de qualidade, eles têm procurado montar a sua própria torrefação e fazer o seu café com a sua marca, com a origem deles, da fazenda deles, controlado, e separam uma parte da sua produção para fazer a sua torrefação e lançar com a sua própria marca. E estão vendendo principalmente pelo e-commerce, através do Instagram, das redes sociais. É esse mundo globalizado, que agora todo mundo pode vender, mas tem que ter alguns cuidados também. Eu queria ver com o senhor qual é a característica, porque a gente sabe que tudo influencia no sabor do café. Qual é a característica desse café que é plantado aqui em Goiás? Então, o café produzido em Goiás é um café de excelente qualidade. Os cafés estão sendo produzidos a mais de mil metros de altitude, são normalmente lavouras irrigadas, então o nosso café tem um clima favorável, com a terra também nossa, prova para cafés que dão produto de exportação. infelizmente não tem muito incentivo aqui do governo, e também não tem muita tradição no goiano em produzir café. Nós somos diferentes, por exemplo, do paranaense, do mineiro, que o café veio do avô dele, do tio. Tem toda aquela tradição. Isso, tem toda a tradição. E Goiás não tem. O pessoal aqui, os pais, os avôs eram boi. Então, não tem tradição. E aí, quando vem alguma crise, uma pequena geada, o preço internacional, os preços baixos, os produtores que desanimam, porque não está no sangue deles, igual está no mineiro, no paranaense, no capixaba, que o café para eles é tudo, está no sangue deles. Então, tem esse diferencial. E muito do café industrializado aqui no estado de Goiás ainda também vem de outros estados. É, praticamente 90% do café industrializado em Goiás vem de outros estados. Vem aqui, principalmente do Cerrado, aqui mineiro, né? A região de Araguari, patrocínio. Vem também do sul de Minas. E parte vem do Espírito Santo e de Rondônia. Espírito Santo e Rondônia são os cafés robusta, que é uma característica de café que é produzido nessa região. Eu queria que o senhor desse, assim, uma aula para a gente da diferença entre os cafés, né? Porque a gente sabe que hoje os baristas, né? E o gosto pela apreciação para você saborear o café efetivamente está crescendo bastante. O que a gente tem que prestar atenção na hora que a gente saboreia um café? Bom, tem que começar na hora de comprar o café. O certo é tomar o café sem açúcar. E a maioria toma café com açúcar. Mas por quê? Porque também eles têm uma cultura de um café muito torrado, que é o café bem torrado, que acha que o café é bom quando é bem torrado. E não é verdade. Na realidade, o café tem que ter uma cor achocolatada, o ponto de torre tem que ser mais achocolatado. E aí facilita muito você tomar um café sem precisar colocar açúcar e vai aparecer as notas sensoriais do café. Então vai ter cafés aí, dependendo da região que vem, com notas de chocolate, caramelo, açúcar mascavo. Então tem vários sabores, né? que de acordo com a produção, com o produtor, com o capricho dele, vai ter um café mais pontuado. O que a gente fala, existe uma classificação dos sabores do café, né? E os melhores cafés são dessas regiões de serras, de altitudes altas, e que o produtor capricha na sua produção. Agora a gente tem percebido também que essa apreciação do café acaba também incentivando, como o senhor disse agora há pouco, novos produtores, sejam empresários industriais, sejam curiosos também, né? que vão lá, plantam o seu café, torram o seu café. Qual que é a orientação que o senhor dá para esses pequenos empresários que estão começando aí nesse ofício do café? Bom, a orientação, primeiro, é entender bem de café, né? Que é muito detalhe, né? Então, é ir atrás, é visitar essas regiões cafeeiras, né? Ver outros produtores que estão fazendo isso, montando pequenas indústrias, né? E fazer uma rede aí de fornecedores de café de qualidade, né? E lançar a sua marca, né? Mas é uma atividade bem prazerosa, né? Porque café sempre é bom, né? Saboroso, vai bem. E então tem que correr e ir atrás. Mas é uma oportunidade que está crescendo muito aqui no Brasil e no mundo todo. Essa onda aí de cafés especiais, tem os grupos aí dos coffee lovers, que eles falam, né? São grupos de whatsappers, o pessoal se encontra pra tomar café, pra experimentar café de diversos sabores, diversas origens. Então, é muito bacana isso, né, Sandra? O senhor está nesse ramo há quanto tempo? Olha, eu estou quase 50 anos, né? Eu posso falar que nos meus 18 anos eu trabalho com café. A minha principal atividade, quando eu iniciei, era a parte de beneficiamento de café. Eu comprava dos cafés produzidos aqui em Goiás, fazia o seu beneficiamento, né? Cheguei a ter três máquinas de beneficiar café, comprava em coco, beneficiava e fornecia a outras indústrias. E também os cafés que o volume é muito maior do que se consumia, eu vendia pra Santos, pra grandes exportadores, pra exportar o café. Então, o meu início foi nessa atividade, né? Nós temos companheiros nossos, que hoje pertencem ao meu sindicato, igual o café rancheiro, o café munho fino. Eu fui um dos primeiros fornecedores de café verde da matéria-prima pra eles, no início das suas atividades. É uma honra ter feito e participado do início desse pessoal todo. O senhor faz parte da história do café em Goiás. É, como produtor, né, de café, sempre eu tive lavouras também de café, fiz viveiro de café, então eu tenho realmente o conhecimento desde o plantio, a secar, a beneficiar, então a torrar, a exportar, fornecer, né, de tudo, sempre estive bem enturmado aí com o ramo café. Como é que o senhor enxerga esse mercado hoje? Quais são as principais dificuldades do setor? Bom, da torrefação e moagem de café hoje, a maior dificuldade que estamos tendo é equalizar os preços, né, porque a matéria-prima subiu bastante atualmente, né, devido a vários fatores, principalmente climáticos, né, uma saca de café hoje está em torno de 1.500 reais e um ano atrás estava em torno de 700, 800 reais, né, então subiu bastante. O café conilon robusto também está no mesmo preço do arábica e isso, por anos, o café robusto foi metade do café arábica, aí as indústrias conseguiam fazer um blend, né, desses dois cafés, o preço ficava mais competitivo e podia levar um preço melhor para o consumidor. Então, hoje, as indústrias estão com dificuldade e agora tem que repassar esses aumentos para o consumidor, né, porque as outras coisas também estão difíceis, né, e os preços estão bem alterados para cima. Bem alterados. Existe alguma expectativa dessa equalização no período curto ou não? É, vamos ter que, todas as indústrias, ter que ir subindo aos poucos, né, mas, infelizmente, o consumidor, na realidade, vai ter que pagar um pouco mais pelo quilo de café, né, porque eu acredito que a matéria-prima não vai baixar mais, principalmente, aliás, outra coisa, Sandra, que também está puxando muito o preço de café, dois outros fatores grandes, né, o primeiro a China, que está começando a tomar café e não tomava antes, agora você imagina a China com aquela população, muita gente, né, tomando café, né, faz aquela Starbucks, cafeteria lá, inaugura uma por dia quase, sabe, então é uma loucura, né, então você imagina o consumo, então vai ter essa demanda lá que está crescente, né, depois o outro grande produtor, que era o Vietnã, estão com problema lá de logística, né, por causa da guerra, tudo, então o café deles também está caro, estão com dificuldade de colocar, então está faltando café no mundo. Mas isso não é uma oportunidade, não só para o Brasil, mas para o estado de Goiás? É, é uma oportunidade, esse café, por exemplo, que produz no Vietnã, esse café, porque aqui, produz em Rondônia, no Espírito Santo, Goiás tem condição, nunca produziu, no passado não conseguia nem financiamento, que achava que era impossível Goiás produzir esse café com essa variedade, mas, graças a Deus, a gente tem uma Embrapa fantástica em Brasília e tem a Embrapa Café, que também é em Brasília, eles desenvolveram um clone, uma muda desse café, dessa variedade, que a gente chama Conilon ou Robusta, né, que deu excelentes resultados, tem que ser produzido, já mapearam, acho que é 26 municípios em cidade de Goiás que pode plantar, que tem mais de mil metros de altitude, então, é um café que se pode plantar, desde que seja irrigado e nesses locais com altitude, e vamos ter os cafés produzidos aqui, então, é uma grande oportunidade para um investidor, para um produtor rural, né, nesses municípios, produzir esse café, com certeza, a produtividade é 120 sacos acima por hectare, então, é um excelente negócio. Hoje o Brasil está em que lugar no ranking da produção de café? Nós continuamos sendo o primeiro maior produtor de café do mundo e também somos o segundo maior consumidor do mundo de café, só perdemos os Estados Unidos, então, nós produzimos muito e consumimos muito. Agora, esse café, ele é beneficiado aqui ou ele é beneficiado fora? Não, o café beneficiado, que é a parte da produção, é toda 100% no Brasil. Agora, nós não estamos conseguindo exportar o café industrializado, é menos de 1%, né, então, a gente é uma commodity, como soja, como milho, que está exportando verde e a indústria, infelizmente, não está conseguindo abrir as portas lá fora com o nosso café torrado e moído, empacotado, ao vácuo, isso aí, é uma coisa que é uma luta, é um sonho das indústrias no Brasil, que estamos aí participando de algumas missões, inclusive com a nossa FIEG aqui, com o apoio do SEBRAE, com o apoio de vocês todos aqui, e estamos tentando aí, ver se abre portas lá fora. Mas qual que é o entrave? Porque, assim, a gente vê que isso acontece com quase todos os produtos no Brasil, parece que as pessoas não enxergam o Brasil como fornecedor de produto industrializado. Eu não acredito muito nisso, eu acredito que é nós mesmos, que é quase como a coisa de produção de café em Goiás, a indústria também não tem essa cultura exportadora, e como a gente tem um consumo muito grande aqui, então, o industrial acaba dedicando mais... A produção interna. É, a produção interna e deixa de lado a externa, que dependeria de investimentos, que lá fora também, para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm 20 mil torrefações de café. Então, você imagina a guerra que é para você abrir um espaço de um supermercado nos Estados Unidos para pôr o café do Brasil, né? Então, é como aqui, o supermercado vai cobrar um espaço da gôndola, você vai ter uma dificuldade de falar com o comprador, de colocar sua marca lá, depois você colocar, você tem que pôr promotora, fazer degustação do café, propaganda, então, é muito difícil, realmente, é uma luta. É, porque o café está na nossa cultura, né? Você vai fazer um negócio, você chama a pessoa, vamos tomar um café, você quer conversar com um amigo, você fala, vamos tomar um café. Quando a pessoa chega na sua casa, a primeira coisa que você faz é, vamos tomar um café. É verdade. Então, o café, ele está presente, ele está dentro da nossa cultura. Não teria como a gente trabalhar uma forma de explorar isso mais, de fazer esse produto crescer ainda mais aqui no estado, não só no estado de Goiás, mas no Brasil como um todo? sim, aqui, nós estamos com essa luta, né? E estamos sendo vitoriosos, né? O café produzia, se consumia aqui no Brasil, 6, 8 milhões de sacas por ano, hoje nós estamos com 22 milhões. O consumo tem aumentado, sim. E principalmente agora, com esses cafés especiais, as próprias indústrias mais antigas, estão chegando na realidade que tem também produzir café especial, tem o cliente, paga mais caro, mas quer um café melhor, quer saber a origem, quer saber a história do café, quem produziu, então, está muito bacana isso e está crescendo. Então, as indústrias, as principais marcas já estão entrando nesse mercado, né? E tem lançamentos, principalmente das líderes, né? Está caminhando para isso, sim. Na próxima vez, eu vou chamar o senhor para vir gravar o podcast e tomar um cafezinho enquanto a gente conversa. Falhamos nesse esse item hoje, na próxima vez, vou trazer o café. O senhor será sempre bem-vindo todas as vezes que vier aqui para trazer novidades para a gente, tá? O senhor Jaque Jamil Civelli, presidente do Sindicato das Indústrias de Torrefação e Moagem de Café aqui no Estado de Goiás. Foi um prazer recebê-lo. Tá, o prazer foi tudo nosso, uma satisfação muito grande, ficamos muito contentes de poder levar adiante aí o nome do café, né? E vamos combinar assim, tomar um cafezinho aqui. Vamos sim. Muito obrigado pelo convite. E você também é nosso convidado para o próximo Indústria Taon na próxima semana, sempre com muitas novidades para você. Fique ligado. o próximo Indústria Taon e o próximo Indústria Taon e o próximo Indústria Taon